Todo e qualquer ser, quer seja humano ou de qualquer outra espécie, inclusive da fauna, sente e exala o amor. Quando você pega uma planta, por exemplo, vou pegar uma mangueira. Alguém gosta de manga aqui? Alguns não podem porque tem muito açúcar, não é? Sim. A manga, não é? A mangueira, veja a felicidade da mangueira, que você chupe a manga. A mangueira fica muito feliz porque sabe que a utilidade dos frutos está a alimentar a tantas e tantas pessoas. Mas recentemente, caríssimos, enxerguei alguns sítios, quintais, que tem a mangueira e as mangas estão todas no chão, enquanto existem tantas pessoas passando fome. Então, caríssimos, a felicidade de uma mangueira, da planta, da árvore mangueira, que ela tem consciência, por mais que vocês não percebam, mas ela tem consciência. Então, quando você corta um galho, peça licença a ela, que ali você está fracionando um pedaço dela. E assim, a maior felicidade da mangueira é saber que os frutos estão reverberando nos corpos de animais, quer sejam animais humanos ou de quaisquer outras espécies. Coloquei mangueira como exemplo. Felicidade do cajueiro, nobre cajueiro. Sultão das matas gosta de cajus, não é? A felicidade do cajueiro é saber que está servindo para alguém. Não só pela sombra, também ele fica muito feliz. Você colocar uma pequena esteira debaixo do cajueiro, não é caríssimo, aproveitar a sombra. Mas que os frutos e que as flores, transformadas em chás, estão reverberando vida em tantas pessoas. Caríssima, você tem alguma árvore? Figo. Pé de figo. Pé de figo, caríssima. Por favor, veja a felicidade do seu figo. Tenho certeza que quando você retornar para a sua residência hoje, você olhará o figo de uma maneira diferente. Não é caríssima? Você enxergará o quanto o figo fica feliz em saber que os frutos... As folhas do figo possuem propriedades fantásticas, assim como a casca do figo. Deu aos vizinhos, não é para Daniel? Deu aos vizinhos. Lembre que Jesus bate na sua porta. Quem bater na sua porta pedindo comida, entregue. Sacolas de figo. Você, caríssima, tem de quê? Saputi e agora. Que riqueza o saputi, não é caríssimo? O saputi, para quem tem deficiência de cicatrização, é uma maravilha. Caríssimos. Bom ânimo. A natureza traz tudo para vocês. Converse com o seu saputi. Você conversa com o seu saputi, caríssimo? De vez em quando. De vez em quando. Precisa conversar um pouco mais. Aqui tem um saputi bem na porta. Não vai sobrar um. Bom ânimo, não é? Precisa conversar todos os dias, quando você acordar, quando você passar por ele, não é? Não é que você possa estar bem energizado, cuidar para que as pequenas formigas, as nobres formigas, não atrapalhem a vida do saputi, não é? Tem uma carambola aqui, cheia de carambola aqui. A carambola, não é? A nobre carambola aqui do lado, não é? Porque a natureza em si, ela vai se equilibrando. Às vezes, as nobres formigas, elas são bem desafiantes, não é? Elas vão, cortam as folhas e vocês ficam aflitos. Busquem medicamentos naturais, caríssimos. A própria natureza, ela se harmoniza. Talvez, onde está aquele formigueiro, você possa apresentar para aquelas formigas outro local. Por favor, nobres formigas, siga para este outro local, não é? Coloque em outro local, um caminho. Porque a natureza se harmoniza. Então, vocês precisam se harmonizar, harmonizar. Quem recebe beija-flor em casa? Muitas pessoas, não é? O colibri. Na cidade de cristal, do mestre Serafes Bey, você encontra vários colibris pelo caminhão, pela jornada etérica. Vários colibris. São os colibris que conduzem para a cidade de cristal. Então, quem recebe o beija-flor em sua casa, caríssimos, é como se você estivesse recebendo a consciência crística. Em sua residência. Quem está colocando alimento, água, não é? As flores, para que os colibris se alimentem. Caríssimos. A natureza, ela se abraça. E lembre que você está dentro da natureza. Os seres humanos estão dentro da natureza. Harmonizem-se. Harmonizem-se. Como se chama este animal que muitas vezes provoca medo nas pessoas que aparecem, às vezes, aqui em água? E dentro deste nobre animal, não precisa matar, caríssimos. Tenho feito visitas e tenho visto várias pessoas que acham que vai produzir o mal. O mal está, a maldade está no coração. Então, caríssimos, o animal está apenas precisando de alimentos. Não, mas dê os alimentos, frutas. Coloque as frutas. Harmonizem-se. Vivam em harmonia com a natureza. E não queiram escolher exatamente a natureza estar abraçando você. Isso daí é extraordinariamente importante. Os gatos não servem somente para pegar ratos, caríssimos. Os gatos, eles precisam de amor, de cuidado, de atenção, de diálogo. Os gatos, eles precisam de acolhimento. Os gatos, eles precisam, não somente aguçando o instinto caçador, mas o instinto amoroso que o gato possui. O gato é um dos animais, os felinos, um dos animais que possui o campo de amorosidade aprendida aqui neste planeta de uma forma mais equilibradora. Os cães estão um pouco saindo do equilíbrio e indo para um pouco mais de polaridade, pois eles exalam exageradamente o amor diante de tanta lealdade que ele tem para aqueles nobres seres que assim o acolhem, que ele acaba transmitindo a essência ainda maior do amor em elo de agradecimento para os cuidados. Já os felinos, eles convidam aos seres humanos cada vez mais a enxergar-se o amor em equilíbrio. Em equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. O cão, ele puxa uma grande esponja do campo energético da casa, das enfermidades. O gato, ele transmuta. Por isso que para o cão, quem tem cachorro, caríssimos, dêem banho de ervas, de erva doce, manjere cão, de vez em quando é importante, faça benzimentos, aqui o caríssimo, não é? Para ensinar benzimentos, não é? Faça benzimentos, para que o cachorro consiga transmutar. Não é que os gatos não precisem de benzimentos também, por favor. Mas os cachorros são pilares mais sensíveis, pilares mais sensíveis, não é? Os gatos também possuem lealdade, mas é uma forma alicerçada de maneira diferente. E assim como pede o caboclo, o sultão das matas, os pássaros, caríssimos, que vocês zelem dos pássaros livres, livres. Abram as gaiolas e permitam que os pássaros não sejam seu, não sejam alvo de um egoísmo, de estar em uma gaiola para te satisfazer, para cantar só para você. Ah, pai Damião, mas ele canta para os meus vizinhos também, eles ouvem, caríssimos, caríssimos. Abram as gaiolas, deixem que os pássaros cheguem até a sua casa, assim como os colebris, espontaneamente, espontaneamente. A fluidez no trato, assim como os peixes que são colocados em caixas transparentes, para satisfazer a ornamentação de alguém, caríssimos. Ali não é um brinquedo, assim como os gatos e cachorros não são brinquedos. São seres, precisam de respeito. E assim observem os tratamentos que estão sendo dados aos animais também, caríssimos. Música A UK é museu, rosa, garage,��da, Sutranha, jogam, caríssima", arrozzena 36, 18 por distance, caríssimo, 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 caríssimo tr Unterstütります. Queimente Tchau, tchau.